Glória a Jesus, cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, e só quem crê diga amém. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua história, quero convidar você, nesta noite que está na sua casa, junto com a sua família, você que chegou ao terceiro culto online para a glória de Deus, ao nosso terceiro culto, aqui online, onde o Senhor se fará proeza em nosso meio. Amém, queridos? E eu estou aqui, em nome de Jesus, convidando você para ficar de pé na sua casa, para juntos a gente reverenciar e orarmos, abrindo este culto, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado Pai, diante do teu sangue, da tua graça, do teu poder, da tua infinita misericórdia, eu abençoo cada pessoa da Family Life nesta noite, eu abençoe, Senhor, este culto, que tu possa falar poderosamente, com cada um de nós, que teu nome seja glorificado, seja exaltado sobre as nações, acampa com teus anjos ao nosso redor, que tu venha nos abençoar, nos guardar, nos proteger, a cada dia, porque tu és fiel. Senhor, toma nas tuas mãos a abertura deste culto, é um culto no lar, Senhor, na vida de cada pessoa, e eu quero pedir a tua permissão, a tua graça, e a tua bênção, para entrar na tua presença, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, te fortaleça e te guarde, e a gente já vai começar com o zino da harpa, em nome de Jesus, cantando, glorificando 243, amo demais esse hino, era no tempo que eu estava na Assembleia de Deus, missão, e eu aprendi esse hino da harpa, praticamente lá, o zino da harpa, eu aprendi com a irmã Gorete, né, a gente aprendeu com ela, né, socorro, o zino da harpa, nós aprendemos com ela, mas esse zino da harpa aqui, nós aprendemos dentro da igreja, o 243, nós abrimos este culto, tem aí, meninas? graças a Deus, nós abrimos este culto, em teu nome, oh Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, a luz divina, vem dar por isso, nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida, nova vida, pra tua igreja, aonde? a ouvir, o que nos pode dar, ok, oh nos manda, tua palavra, pelo teu Espírito Santo, graças a Deus, que no peito, o fogo, que no peito, o fogo, lavra, quem suga, também o pranto, nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida, pra tua igreja, oh não tardes, pois desejamos, Que pureza em nós tu veja Abençoa, ó Deus Santo Os teus servos em todo o mundo Abençoa o nosso canto E dá vida aos moribundos Abençoa aos coldeirinhos A família dos teus amados Como ave que no seu ninho Tem seus filhos bem abrigados Glória a Jesus, glória a Deus das alturas E paz na terra, aonde Deus quer bem Você pode aí também, aleluia Você pode aí também deixar o seu hino que você quer Que a gente cante junto com você Se a gente souber, a gente canta, tá bom? O 107, firme nas promessas Repita comigo e diga Aconteça o que acontecer Eu vou ficar firme nas promessas do Senhor Repita aí comigo onde você está agora Aconteça o que acontecer Eu vou ficar firme nas promessas do Senhor Sabe por quê, irmãos? Nós temos que ficar firme Porque a promessa está de pé, amém? 107, Maria do Socorro 107 pra gente cantar e glorificar e exaltar A beleza da santidade desse Deus E só quem está firme Já vai compartilhando aí Já vai abençoando outras vidas aí Pra o nome do Senhor ser glorificado Amém, queridos? Firme nas promessas do meu Salvador Cantarei louvores ao meu Criador Fico na dispensação do seu amor Firmem, firme nas promessas de Jesus Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Oh Cristo Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Toda a igreja Firme, firme nas promessas de Jesus Quando as tempestades vêm me assolar Pelo verbo vivo ele batalha Firme, firme nas promessas de Jesus Só quem está firme Firme, firme Firme nas promessas de Jesus Oh Cristo Firme, firme Firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas sempre vejo assim Purificação do sangue para mim Plena liberdade em Jesus Sem fim Firme nas promessas de Jesus Só quem está firme Só quem está firme Firme, firme Sim Firme nas promessas de Jesus Sim, firme nas promessas de Jesus Oh Cristo Firme, firme Sim, firme nas promessas de Jesus Firme nas promessas do Senhor Jesus Em amor Em amor Em amor ligado com a sua cruz Cada dia Cada dia mais alegre Cada dia mais alegre E mais do outro lado Diga glória a Deus Glória a Deus Aleluia, glória a Jesus Nós estamos aqui Para convidar você para ficar firme sim Minha amada Para ficar firme sim Meu amado Nas promessas do Senhor Jesus A qual ele declarou Meu Deus A qual ele declarou A minha vitória E a tua vitória Amém, queridos? Que Deus possa Que Deus possa Estabelecer Grandes coisas Sobre a minha vida E a sua vida Amém? Que Deus possa Iurizinho, meu filho Fique com o Caleb Tá bom, Iuri? Amém A igreja pede um hino Em nome de Jesus A igreja peça um hino aí Em nome de Jesus Um hino aí Bem abençoado Para a glória de Deus Um hino aí 372 Quem tá pedindo É quem mais? Socorro Deixa eu ver 372 O Reginaldo Silva 372 Aê! Eu amo esse hino, Reginaldo É uma benção Eu gosto demais Quem possui a Cristo Nele firme está Achará poder Para o mal combater Por suas promessas Ele cumprirá Quem está em Cristo Sempre há de vencer Vencerá, vencerá Por seu sangue Vencerá Vencerá, vencerá Sempre vencerá Por Jesus que impera Novas forças dá E quem nele espera Sempre vencerá Em qualquer batalha Não desmaiará Do poder das trevas Há de triunfar Deus lhe dará força Nunca falhará Vencerá Porque Jeová Porque Jeová Combate em seu lugar Vencerá, vencerá Por seu sangue Vencerá Vencerá, vencerá Vencerá Sempre vencerá Por Jesus Por Jesus que impera Por Jesus que impera Novas forças dá E quem nele espera Sempre vencerá Entre os inimigos Cunhal Vencerá Vencerá Você está esperando O que Jesus É só Ele faz Na minha vida Ele vai me convidar Ele vai me convidar Ele vai me convidar Já mandou o recado E a gente também Vai comer o caranguejo Na casa da Da Isabel também Isabel já convidou a gente Para comer o caranguejo Amém Igreja 545 Amém Amém meu povo 545 Terceiro culto Online para a glória de Deus Nós vamos estar aqui Daqui a pouco Nós temos a leitura oficial Daqui a pouco Nós temos a palavra Aliás Nós temos a leitura oficial Nós Depois nós temos A palavra Nós temos a palavra Depois da palavra Nós temos aquele clamor Abinçoado Pela tua casa Pela tua vida E o nome de Jesus Vai ser glorificado Através de você Amém E no dinúmero 545 Toda a igreja Cantando junto comigo E glorificando O nome do Senhor Amém Deus enviou Seu Filho amado Pra perdoar Pra me salvar Na cruz morreu Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo com O Pai está Porque Ele Porque Ele Cante aí na sua casa Eu posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu sei Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo Que vivo Aleluia Glória a Jesus E quando E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Enfrentarei Sem medo Então Terei Vitória Glória Glória Irei Eu sei 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 Mas porque Ele Ele vive Porque Ele vive Glória a Jesus Eu posso crer Aleluia Meu Rei Receba a nossa adoração Receba, Senhor, o nosso cântico Aleluia, aleluia, aleluia Glória a Jesus Glória a Deus nas alturas Paz na terra aos homens Que Deus cabem Ainda que aproveitando a mesma folha Você também aí Vamos cantar o 547 comigo Para a glória de Deus Nós estamos no terceiro culto Da Olaime E nós estamos muito felizes Porque graças a Deus Dentro de ontem que eu estou ganhando vidas Para o reino do Senhor Dentro de ontem que Deus tem feito coisa grande Coisa maravilhosa Sobre as nossas vidas Inúmeras pessoas, inúmeras pessoas Têm aceitado a Jesus Inúmeras pessoas têm se prostado Têm ligado Aleluia E têm se prostado ao rei da glória E eu estou muito feliz Para a glória de Deus Amém? Os fiéis são treinadados É isso, amém? 547, meu povo Abra a boca Vamos adorar o Senhor junto comigo Para que o nome do Senhor Seja glorificado através da minha E através da sua vida E daqui a pouco Nós temos um clamor Para você Que está precisando De um milagre da parte de Deus Daqui a pouco nós temos um clamor E nós vamos clamar pela tua vida Nós vamos orar por você Nós vamos pedir a Deus Pela tua casa Pedir a Deus pela tua família Pedir a Deus pelo teu filho Tá bom? O culto online É uma benção de Deus E tem sido uma benção Para nossas vidas E eu pensei Que ia parar Em casa Sem fazer nada Sem poder ir para presídio Sem poder ir para o hospital Sem poder ir para o meio da rua Pregar o evangelho E eu disse O que vai acontecer? Aí Jesus falou comigo Ao meio dia Tu começa a pregar Para o meu povo E às sete horas da noite E todo dia Até terminar Essa pandemia aí Do coronavírus A gente vai estar aqui junto com você Todo dia Meio dia E às sete da noite Para a glória de Deus A gente vai estar junto E o nome de Jesus Vai ser glorificado Através da minha E da sua vida Amém queridos? E outra coisa também Segunda, quarta e sexta Eu e Maria do Socorro Não é Maria do Socorro Não é minha filha É isso Eu e Maria do Socorro Estarei Eu não ouvi você falar Amém Maria do Socorro Eu e minha esposa Estaremos aí na igreja Segunda, quarta e sexta Para atendimento Amém queridos? Atender é Ter chamada para ser pastor É assim Ter chamada para ser pastor É dessa forma É desse jeito Quem tem só a chamada Ah meu filho Quem tem só a chamada Misericórdia Estava em casa agora Deitado na Netflix Assistindo filmes e mais filmes Até amanhã Rodando Mas quem é escolhido Sente a paixão Sente o amor pela obra Quem é escolhido Sente o amor e a paixão Pela obra Tem uma chama acesa No seu coração De fazer o índice do Senhor Quem é escolhido Eu duvido Aleluia Se não teve pastores Como eu Que chorou nos pés de Jesus Quando teve que fechar A porta da igreja Eu tenho certeza Que teve pastor Que fechou a igreja Chorando Como eu E dizendo O que vai ser da gente agora? Eu tenho certeza também Que Jesus Ele deu capacidade A nossos corações Para que a gente possa Executar O índice O chamado Quem é escolhido Sabe o que eu estou falando E só vai entender O que é isso Quem é escolhido Quem só tem a chamada Não vai entender nunca Porque a chama Pode arder Por qualquer coisa Menos por alma E menos por vida A chama pode arder Só para ser crente Tem pessoas que Vai para a igreja Só por ir Para assinar ponto E aquela coisa Mas quem verdadeiramente É escolhido por Deus Senta esse amor Que eu tenho Senta esse amor Pelas vidas Amor pelas obras Amor pelos casamentos Amor de estar na igreja Amor de estar pregando De estar cantando De estar evangelizando Infelizmente Não são todas as pessoas Aleluia Que tem essa chama acesa No seu coração Mas eu louvo a Deus Por quem tem Porque quem tem essa chama acesa Tem intimidade com Deus E eu quero dizer para você Nunca perca essa intimidade com Deus Nunca perca essa intimidade Que você tem com Ele Para com Ele Então segunda, quarta e sexta Eu estarei com a minha esposa Na igreja E os dois Os dois ou três obreiros Aleluia Para lhe atender Atendimento pastoral Não é culto Não é reunião Não é nada É apenas um atendimento pastoral Você que precisa conversar com o pastor Você que precisa A gente vai tomar todas as medidas cabíveis E você vai sentar na minha mesa Eu vou sentar do outro lado E eu vou lhe atender Você vai conversar comigo E o nome de Jesus vai ser glorificado E eu vou lhe atender Segunda, quarta e sexta Das quatro da tarde Até as seis e meia da noite E só faz isso E só entende isso Quem é escolhido E tem uma chama acesa no coração Por vidas Amém? Vamos cantar 547 Amém, meu filho? Os fiéis são translardados Seu trabalho aqui findou A carreira destes santos Nesta vida já cessou Do Senhor Os bons efeitos Terminaram seu labor A colheita completou-se É a vida do Senhor O Rei está voltando O Rei está voltando A trombeta está soando Para o Santo translardar Sim, o Rei está voltando O Rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Desta terra estão subindo Os remindos para o céu Ao encontro dos dez filhos Que aparece além do véu Que aparece além do véu E o tempo está deserto Sua pregação cessou É notícia em toda parte Jesus Cristo já voltou O Rei está voltando O Rei está voltando O Rei está voltando A trombeta está soando A trombeta está soando Para o Santo translardar O Rei está voltando O Rei está voltando O Rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Os remindos para o ar Os remindos vão subindo É a festa celestial Todo o céu está se abrindo O bem-vindo sem igual Qual o som de muitas águas Nós ouvimos entoar Aleluia ao Cordeiro Vemos irmos para o ar O Rei está voltando O Rei está voltando A trombeta está soando Para o Santo translardar Sim, o Rei está voltando O Rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Amém, queridos? Ele vem nos buscar Ele vem buscar um povo lavado Um povo remindo Um povo separado Amém? Um povo lavado Remindo e separado Fique de pé Porque nós iremos Leve a sério Tudo o que está acontecendo Para a glória de Deus Porque neste momento Nós iremos em nome de Jesus A gente vai Orar A gente já orou A gente já aclamou E agora nós vamos Para a leitura bíblica Nós vamos para a leitura Bíblica desta noite Abra a sua Bíblia No livro de Isaías 45 Isaías 45 Isaías Toda a igreja No lindo coral Abra a sua Bíblia No livro de Isaías Capítulo 45 Glória a Jesus Isaías 45 Isaías 45 Glória a Jesus Eu vou ler o primeiro versículo Deixa eu ficar mais um pouquinho Aqui atrás Bebeca Eu vou ler o primeiro E você aí na sua casa Vai ler o segundo Melhor tu sentar pai Porque tu está passando de tudo É glória a Jesus Agora melhorou Não foi meu filho Eu e minha família Abençoando a sua família Né Bebeca? Glória a Jesus Amém Maria Socorro Eu vou ler o 45 Eu vou ler o primeiro Você lê o segundo E assim a gente vai Assim diz o Senhor Ao seu ungido Assiro A quem tomam pela mão direita Para abater as nações Diante da tua face Eu soltarei os lombos dos reis Para abrir diante deles As portas E as portas Não se fecharão Eu iria diante de ti Indireitarei os caminhos tortuosos Quebrarei as portas de bronze E despedaçarei as trancas de ferro Datilhei os tesouros da escuridade As riquezas encobertas Para que possa saber Que eu sou o Senhor O Deus de Israel Que te chama pelo teu nome Por amor do meu servo Jacó E de Israel meu escolhido Eu te chamei pelo teu nome E te pus o sobrenome E ainda que não me conhecesse Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor E não há outro fora de mim Não há Deus Eu te exigirei Ainda que tu não me conheças Para que saibas Até o nascente do sol E até o coente Além de mim Não há outro Eu sou o Senhor E não há outro Eu formo a luz Eu crio as trevas Eu faço a paz Crio o mal Eu, o Senhor Faço todas as coisas Deixe lá e vos ó céu Deste lá e destas alturas E as nuvens chovam justiça Abra-se a terra E produza salvação E eu vejo isso Dentro de carilhos E o Senhor As criei O versículo chave Para tantas perguntas De pessoas Assim diz o Senhor De Israel Ai daquele que contende Com o seu Criador Caco entre os cacos De barro Porventura dirá O barro Ao que formou E que fazer Ou a tua obra Não tem mãos Ai daquele que diz ao Pai Que és o Gero E a mulher Que dá a luz Assim diz o Senhor O Santo de Israel Aquele que formou Perguntai-me as coisas Aleluia Futuras Demandai-me Acerca de meus filhos Acerca da obra Das minhas mãos Senhor meu Deus Meu amado Pai Diante do teu sangue Da tua graça Eu quero apresentar Esta palavra Nas tuas mãos Teu nome vai ser glorificado E exaltado E ai da gente Se quiser Indagar ao Senhor Ai da gente Se quiser Fazer alguma pergunta Para o Senhor Ai da gente Se quiser Perguntar a ti O porquê Talvez Mas tudo seja Para a glória Do teu nome E eu estou aqui Senhor Na minha casa Transmitindo um culto Ao vivo Senhor Aleluia Para cada família Cada mãe Cada pai Cada filho Para que teu nome Seja glorificado Assim oramos E entregamos Nas tuas mãos Em nome de Jesus Amém Amém queridos Diga glória a Jesus Aí aonde você está Porque ele é lindo É maravilhoso Ele é lindo demais Ele é lindo Na minha vida Lindo na sua vida Senta aí Com a tua família Daqui a pouco Nós temos um clamor E daqui a pouco Nós temos uma palavra Pastor Clóvis A palavra é o que? É cavando os poços Vai acontecer Vai acontecer milagre Na sua vida Vai sair água Desse poço Que você cavou E acha Que não tem mais solução Para você Que acha Que não tem mais solução Que não tem mais jeito Que Deus está no comando De toda a história Para você Que acha Que não tem mais jeito Eu estou aqui Para dizer para você Que Deus é lindo Quem crê que Ele é lindo? Você crê que Deus é lindo E vai fazer coisa grande Da minha vida? Então adora Glorifica Exalta Na beleza Na beleza Da santidade Dele Porque Ele continua Sendo fiel E maravilhoso Só você que está Na luta e na prova Comigo Jesus Oh Lindo 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 Glória Glória Eu te dou Jesus E Ele é lindo 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 És Glória Glória Eu te dou Jesus 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 Me leva A sala do trono E mostra a senhora Mostra a tua beleza Quero ver tua paz E me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua paz E Ele é lindo E maravilhoso Lindo 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 És Glória Glória Eu te dou Jesus E é sua velha Jesus E é sua E é sua E é sua Meu amado é O mais belo Entre milhares De milhares Meu amado é O mais belo Entre milhares De milhares A minha família Vai conhecer Jesus A tua família Vai conhecer Jesus A minha e a tua A tua família Vai conhecer Jesus Aqui vai A minha família Vai conhecer Jesus Meu amado é Meu amado é O mais belo Entre milhares De milhares Meu amado é O mais belo Entre milhares De milhares Eu quero dizer pra você Nesta noite Tão abençoada Que no meio De uma tempestade Dessa Você ainda tem Força pra adorar E louvar ao Senhor Que no meio De uma luta Travada Dessa De Leuzalé A gente ainda Tem condição Pra dizer Pra o Senhor Nós estamos aqui De pé Senhor E vamos louvar A ti E vamos Engrandecer A beleza Da tua santidade Porque tu és Deus Não sei se você Tá segurando Um celular Levanta a mão Com a outra Pra mim Por favor Dentro da tua Casa No meio Da tua família Profetiza comigo Agora Profetiza comigo Agora Nesta noite Tão maravilhosa Faz chover Faz chover Abra as comportas No céu Faz chover Faz chover Abra as comportas No céu Se pedimos Jesus virá Como chuva Descerá Se pedimos Jesus virá Se pedimos Se pedimos Jesus virá Jesus virá Jesus virá Como chuva Faz chover Faz chover Faz chover Abre Senhor O Senhor vai abrir As comportas Do céu Sobre a tua vida Obrigado Os pastores Que estão aqui Comigo As missionárias As pastoras Que estão aí Comigo Obrigado Os presbíteros Diacos Obrigado A toda Assembleia De Deus Pentecostal Da fé Que está aí Comigo Deus abençoe Obrigado Fome Obrigado A Fome Life Que está aqui Me acompanhando Juntinho Comigo Para a glória De Deus Que Deus Continue Abençoando A sua vida A sua história E a gente Agora Irani Félix Um beijo No coração Doutora Josiane Deus abençoe Sua vida Seus filhos Seu esposo Deus abençoe A Sandrinha De William Deus abençoe Queridos E agora Neste momento Eu quero clamar Por você Eu quero orar Pela tua vida Nós vamos clamar Por você Neste momento Para que Deus Posse Fazer Uma grande Maravilha Na tua vida E eu não sei Como é que está A tua vida Como é que está A tua causa Eu não sei Como é que está A tua peleja Mas eu quero Em nome de Jesus Clamar a ele Agora Para que ele abra As compotas do céu Ao seu respeito E eu queria Que você agora Pastor Aqui na minha casa Eu posso dobrar O meu joelho Pastor Pode Porque Até terminar Tudo isso A gente vai estar Juntinhos E eu vou estar Clamando por você Todos os dias De meio dia E às sete da noite Não é fácil Os estudiosos Da Bíblia Eles falam sempre Eu aprendi isso Com os estudiosos Que uma hora De pregação Cansa o ser humano É equivalente A quatro horas De trabalho braçal Todo pastor Sabe disso Todo pastor Todo pregador Quem vive na obra Ligado na obra Sabe disso Que uma hora De pregação É equivalente A quatro horas De trabalho braçal Isso Fisicamente Mas querido Uma hora Falando de Jesus Para mim É uma eternidade Eu louvo a Deus Por ele me dar O presente De poder glorificar E exaltar a ele Muito mais De orar por você De estar perto de você De ser o seu pastor Nesse momento De calamidade De ser o seu pastor Eu sei que você tem O seu pastor Mas para mim É uma alegria O poder Nesse espaço De tempo De estar aqui Com você Uma hora Uma hora e meia Quase Quase uma hora e quarenta Esse espaço De estar com você Aleluia Nós estamos cinquenta minutos Juntinho E tem um clamor agora Depois eu vou para a palavra E para mim É um prazer Estar aqui Para mim é um prazer Poder pegar na tua mão Espiritualmente E abençoar tua vida Verdadeiramente É como eu falei No começo do culto Que só quem sabe Isso é quem é escolhido Quem não é escolhido Não consegue entender Essa chama Que está aqui Amém queridos E eu louvo a Deus Pela sua vida sim Eu louvo a Deus Pela minha mãe na fé Eu estava aqui Adorando ao Senhor E o Espírito Santo de Deus Ele falava comigo Dizendo que Eu herdei a raiz A irmã Goretti Ela é ligada na obra 24 horas Eu encontro com ela Nas praças Ela vive na praça Nos carnaval Ela sobe em cima De um trio elétrico Ela vai caminhar Ela leva a literatura Ela vai para o centro Ela prega Se ela vai comprar um fogão Ela prega dentro da loja Para onde ela vai E ela prega Ela é uma benção Então ela falou um dia Para mim Sobre essa chama E eu me recordo Que eu olhava para ela Evangelizando para a irmã Goretti Eu falava para Deus Eu quero ter essa chama Esse amor E eu louvo a Deus Por ter herdado isso dela Essa mesma chama Essa mesma chama que ela tem Eu tenho De amar mesmo a obra De estar aqui de graça Porque é muito fácil Alguém ir para uma agenda Pago Eu quero ver de graça Eu quero ver por amor E outra coisa Tanto aqui Como em qualquer viagem minha Eu pregar em qualquer lugar Nenhum pastor Eu desafio a qualquer um pastor Ligar para mim e dizer O pastor Clóvis me cobrou Alguma coisa Para eu pregar na igreja dele Nem congresso Nem vigília Nem culto Nem culto de ação e graça Em lugar nenhum Eu cobro Sabe por quê? Porque o meu socorro Vem do Senhor Que fez o céu e a terra Quem cuida de mim É quem me ama E quem cuida de mim É Jesus Jesus dá o toque O sinal Ao coração de muita gente Para cuidar de mim Quando eu penso que não Alguém diz Pastor Clóvis Eu quero te abençoar E eu louvo a Deus por isso Quem cuida de mim é Deus Deus usa os corações Para cuidar de mim De minha família E Deus cuida Deus cuida muito bem de mim Aleluia Quando eu penso que não Recebo uma mensagem Quando eu penso que não Recebo uma ligação É Deus cuidando de mim E quem cuida de mim É o Senhor E Ele usa as pessoas Para cuidar de mim De minha família Mas agora Eu quero orar por você Eu quero orar pela sua casa Eu quero orar pela tua família Eu quero clamar por você agora Em nome de Jesus Você que já está de joelho Você que já está E o clamor Surgiu efeito Tem um testemunho Que vai ser contado na igreja De um pai e um filho Dentro do carro Viu minha filha? Um pai O pai e um filho Dentro do carro Socorro E aí Ele ouviu Quando eu disse Olha você que está na BR Encosta 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 para a gente clamar E ele foi Encostou o carro com o filho E parou Clamou 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 Ele clamou a Deus E Deus dizia O nome deste clamor É livramento Aleluia E ele é um ex-músculo Do mundo Que eu ganhei para Jesus Uma bênção de Deus Ele deixou de cantar Para o mundo Nas bundas do mundo E hoje Ele canta só para Jesus E ele me ligou Hoje E disse Pastor Clóvis Eu quero contar um testemunho E quando o senhor Terminou de clamar Eu peguei o carro E saí Quando eu cheguei No destino Eu saí Dentro do carro Deixei meu filho No carro E o freio de mão Estava abaixo Mas pastor O carro saiu desgovernado Com meu filho dentro Meu filho O filho dele é pequeno Filho dele se tiver oito anos Tem muito É sete E o carro saiu Irmão Desgovernado E Deus É tão lindo Que Deus parou o carro Aleluia E sabe por quê? Por causa do clamor E quando a gente Começa a clamar Deus levanta do trono E faz prodigios Sinais de maravilha Ao meu respeito E ao seu E você Só você Que está aí do outro lado Agora Você que está aí do outro lado Agora Em nome de Jesus Se prepare para clamar Comigo Se prepare para clamar Com o pastor Com a felicidade desse Deus Se prepare para a gente Engrandecer A beleza dele agora Eu quero clamar Pela tua casa Pela tua vida Pelo teu casamento Pelo teus filhos Pelo teu ventre E eu quero clamar Por você que está com câncer Por você que está em depressão Deus Em menos de 48 horas Nós vamos de terceiro cu E Deus tirou pessoas da depressão A minha cozinheira me deu o telefone Que uma mulher ligou para ela Estava em depressão E ela disse Que muitos pastores Foram na casa dela Orar por ela Mas dependeu da fé dela E quando minha cozinheira Entregou o telefone para mim E que eu olhei para ele Se você precisa voltar para Jesus E essa mulher voltou para Jesus Hoje à tarde E o nome de Jesus foi glorificado Até querer se matar Ela queria E ela saiu da depressão E agora à noite Ela já tinha levantado Já tinha jantado E arrumado a sua casa Eu não estou aqui para clamar em vão Eu não estou aqui na frente Desse Desse smartphone Para aparecer Para aparecer Porque eu não preciso aparecer Porque quem aparece na minha vida É Jesus Mas que eu quero clamar por você Eu quero Eu quero pedir a Deus Pela sua vida Eu quero pedir a Deus Pela sua vida Agora Em nome de Jesus Nós vamos clamar Vocês me ajudem Vamos clamar comigo agora Em nome de Jesus Senhor meu Deus Meu amado Pai Em nome de Jesus agora Nós entramos no momento Senhor Um dos mais importantes também Que é o clamor Senhor eu não sei a condição Que está esse homem lá do outro lado E nem está a mulher lá do outro lado Eu não sei Jesus Mas eu sei que o Senhor está conosco Eu sei que o Senhor está conosco E a tua graça neste repassear Bata Jesus apenas a tua graça Em nossa vida Jesus eu preciso de ti Jesus nós precisamos do Senhor neste momento Jesus nós precisamos do Senhor neste momento Jesus nós precisamos de ti Jesus nós precisamos do Senhor meu Pai Nós precisamos Pai eu quero abençoar esta família Que está aí agora Jesus eu quero abençoar esta família Jesus eu preciso abençoar esta família Tu me levantaste para ser benção na terra Tu me levantaste para ser benção na terra E eu quero ser benção na vida deste povo Eu quero ser um canal de benção Senhor Na vida deste povo Jesus Amante a nossa sofrência entre nós Amante a nossa sofrência Eu quero ser benção na terra Em nome de Jesus Depressão Amante a nossa sofrência Amante a nossa sofrência Bata com retirada agora Sobre Candaralda E eu quero ser benção na terra Depressão em nome de Jesus Saia Tristeza Sobre candarábia, decomante ou neve estéria Toda a tristeza da sua alma Toda a tristeza do seu coração Agora sobre candarábia estéria Toda a tristeza em nome de Jesus Toda a angústia, lamante ou neve estéria Toda a angústia, tristeza e dor Seja quebrado, seja destruído agora Da minha vida, da tua vida Em nome de Jesus Toda a maldição que te lançaram Todo o pacto que um dia Até a tua mãe ou teu pai fez por você Aleluia, ala castura e bicombia Todo o pacto contra a tua vida Seja quebrado agora, seja desfeito Vai passeando na terra, Jesus A lamante ou neve estéria Senhor, o que tem de pessoas te aceitando Não é brincadeira Lamante ou neplace mito que me amai Senhor, o que tem de pessoas te aceitando, Jesus O que tem de pessoas de coração quebrantado A lamante ou nocomontia súbria Túbria da gassobe comanai O ipassobe comanai Jesus, o que tem de pessoas que estão te aceitando Que estão se prostando Quebra, Senhor, os corações Quebrando teus corações A lamante ou neve estéria Eu quero apresentar o Brasil Alá e o dove estéria Senhor, tu me és fronteira do Brasil Nas tuas mãos Envia anjos A lamar a mão E a sodecai Dubro e a estéria Diribio o vasai Senhor, envia anjos Nas fronteiras do Brasil Senhor, envia anjos Sobre os mares do Brasil Senhor, neutraliza A entrada de Satanás No Brasil E o demônio que está no Brasil Seja neutralizado E repreendido Toda castra de demônios Que está em nosso Brasil Seja quebrado Seja destruído Tome o presidente da república Nas tuas mãos, Senhor Dá continuidade, Senhor Dê sabedoria Ao presidente do Brasil Para conduzir esta situação Eu quero abençoar, Senhor A lamar a mão E a sombra Todos os governantes Eclesiaticamente Eu tenho autoridade Para abençoar E eu quero abençoar, Senhor O governador João Pessoa O prefeito da minha cidade Eu quero abençoar Os governantes, Senhor Da minha cidade Eu quero abençoar Os governantes Do meu Brasil A lamar a sombra Eu quero abençoar Todos os enfermeiros Todos os médicos Todos os técnicos Corpo de bombeiro Polícia militar Polícia civil A lamar a sombra A PRF A PF Eu quero abençoar Os guardas municipais Eu estou aqui, Senhor Para ser um canal de benção Na vida dessas pessoas A lamar a mão Abre a tua boca Abençoa a tua casa Abençoa a tua família Abençoa sua casa agora E diga minha casa está abençoada Minha família está abençoada Em nome de Jesus comigo Começa a abençoar tua casa Começa a abençoar tua família agora Começa a abençoar tua família Começa a abençoar tua casa agora Em nome de Jesus Começa a abençoar tua casa Começa a abençoar a tua família Em nome de Jesus Começa em nome de Jesus aí agora Abençoa tua casa Eu quero abençoar tua casa eu quero abençoar tua família, em nome de Jesus, seja abençoado, seja abençoado agora, em nome de Jesus, seja abençoado, seja abençoado, eu quero abençoar teu casamento, eu quero abençoar teus filhos, eu quero abençoar tua saúde, em nome de Jesus, que sua saúde seja abençoada, que seus filhos sejam abençoados, que seu marido seja abençoado, que seu comércio seja abençoado, que sua casa seja abençoada, em Jesus. Jesus, entra agora, Senhor. Tem uma pessoa doente dentro desta casa, Jesus. Tem uma pessoa doente dentro desta casa, Jesus. Tem uma pessoa doente dentro desta casa, Jesus. Eu quero pedir a você que coloque a mão nesta pessoa que está doente aí agora. Vá lá no quarto dela agora, põe a mão sobre ela. E se você está enferma, se você está enferma, coloca a mão nesta enfermidade aí agora. Sou profeta e vou profetizar a cura. Sou profeta e vou profetizar esta cura agora. E você vai entrar na página da Fome Life e vai agradecer a Deus com a foto do seu parente dizendo Jesus curou. Eita, Jesus, decama na aviação. Eita, Jesus, a tuba e a sombra entrepare. Eita, Jesus, como tu estás presente em nossa vida. Como tu estás presente conosco, Jesus. Como tu estás presente, Senhor, no meio da gente, meu rei. Como tu estás aqui, Senhor, la manteuleia. Como assim decandará minha esfera entregar. Como tu estás na terra, Senhor. E quando tu chega, a tristeza tem que saudade e alegria. Aonde o Senhor chega, Jesus está chegando na sua casa agora. Jesus está entrando a súplica da aranha. Jesus está entrando dentro da sua casa agora. Jesus está entrando. O Senhor está entrando dentro da sua casa. O Senhor da comandar e a estéreia está entrando. Jesus está entrando aí agora. Jesus está entrando. Jesus está entrando na sua casa. Ele vai tocar nesse enfermo. Ele vai tocar nesta pessoa que está doente aí dentro da sua casa. Você que está confiando. Você que está acreditando. Você que crê que Jesus está entrando aí dentro da sua casa agora. E vai fazer prodígios, sinais e maravilhosos. A vera milagre. A vera milagre. A vera milagre dentro da sua casa. Dentro da sua vida. Clame comigo. Clame com a gente. Aleluia. Nesse culto agora é o momento de clamar. É o momento de pedir a Deus algo profundo. Clame comigo agora pela sua casa, pela sua família. Aleluia. Dê as mãos aí à sua família. Chame sua família. Diga, vem cá. Bíblia. Chame a sua família aí. Dê as mãos à sua família. Porque Deus vai quebrar agora essa maldição. Esse espírito de contenda. Dentro da sua casa. Dentro da sua família. O Senhor vai quebrar. O Senhor, ele vai quebrar. O Senhor, ele vai quebrar agora. A lamantio negra estévia. O Senhor, ele vai quebrar agora. Esse espírito de contenda. No meio da sua parentela. No meio da sua família. Recebe. Recebe aí. Recebe a providência. Recebe. Recebe a candarábia. Recebe a sobrecomanai. Recebe. 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 Plá, 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 plá. Recebe. A mão vai lá. Suba e entra e pára. Recebe. Recebe aí. Recebe. A presença de Deus. Olha Jesus aí na sua casa. Olha Jesus aí na sua casa. Que alegria é essa, pastor Clóvis. Que eu estou sentindo aqui. É a presença. 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 É a presença dele aí. É a presença. Sinta a presença dele aí. Sinta. A lamantio. Sinta. Se becomanada. A presença dele aí. Sobre a sua casa. Sobre a sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É o Deus de Sabraque. Glória a Deus. É o Deus de Mesaque. Meu Deus. Canta a Jesus. E de Abidineu. Esse é o Deus que eu sigo. Esse é o Deus que eu sigo. É o Deus que você serve. Glória a Deus. Seja exaltado. E esse Deus, ele deixou escrito assim, viu? Clama a mim. Respondei-te aí. Anunciate aí. Coisas grandes. Coisas grandes. E coisa firme. Durante essa tempestade. Deus vai anunciar. Coisa grande. E coisa firme ao teu respeito. Aleluia. Glória a Deus. Tem algo que no meio desta tempestade. Vai ser gerado. Sobre a sua vida. Amém, presbítero Júnior. Tem algo que vai ser gerado na sua vida. Glória a Deus. No meio desta tempestade. Alamante ouve. No meio desta luta. No meio desta peleja. No meio deste show. Eita, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. No meio deste show. No meio desta agonia. No meio desta tempestade. O Senhor fará coisas grandes. Coisas maravilhosas. Eu quero dizer para você. Eu já vou direto a palavra. Você conhece uma passagem chamada. Que fala de quatro pessoas. Fala de um rei. De uma moça. De um crente. E de um perseguidor. E esta palavra é o que, pastor Clóvis? Esta palavra fala de Esther. Fala do rei. Aleluia. Do rei Açoeiro. E fala também de Namã. E fala também de Mardoqueu. Deixa eu te dizer uma coisa. Esses quatro personagens. Namã. Não é isso? Não é isso. Não é isso. Namã. Mardoqueu. O rei. Açoeiro. Esther. Esses quatro personagens. Eles têm algo muito importante. Para mostrar a mim e a você. Nós já estamos dentro da palavra. Nós já estamos dentro da palavra. Nós agora vamos falar sobre esta história linda. Essa história maravilhosa. Mas vejamos uma coisa. Dentro dessa história. Tem um rei que não fez uma escolha. Quem fez a escolha foi Deus por ele. Tem uma moça que Deus pega do lixo. E coloca ela para sentar em uma cadeira de princesa. Tem um orgulhoso e um soberbo. Aleluia. Que ele sai do caminho. Para que alguém seja abençoado. Deixa eu começar a profetizar na tua vida. Abre a tua boca comigo e diga assim. Alguém vai ter que sair do caminho. Em nome de Jesus. Repete comigo e diz. Alguém vai ter que sair do caminho. Isso. Repita mais forte e diga. Alguém vai ter que sair do caminho. Para que eu possa passar. Jesus vai tirar do teu caminho. Anda lá sobre. O Senhor ele vai tirar do teu caminho. Algo que está impedindo. De você ser próspero. E de você ser abençoado. Aleluia. Glória a Jesus. Eu vim aqui profetizar na tua vida. Através desta palavra. Glória a Jesus. Para que você entenda. O que Deus quer falar com você. Vejamos uma coisa linda. Ela não se escolheu. Quem escolheu ela? Foi Deus. E eu vou falar primeiro. Da falsidade. E da traição de Namã. Amã. Da traição de Amã. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Amã era uma pessoa. A primeira pessoa do rei. Só que quando ele saia do palácio. Ele ia lá. Na casa. Da pessoa que fazia. Forca. Vamos falar de mim. 60% de uma forca. É madeira. Eu acredito que ele ia na casa do macineiro. E lá ele ia saber. Como é que estava a armadilha. Que ele estava. Preparando. Para Mardoqueu. E se eu disser a você. Que já preparou uma armadilha para você. E não deu certo. No teu trabalho. Quantas das vezes. Alguém não armou. Uma armadilha para você. E não deu certo. No meio da tua parentela mesmo. Alguém já armou até uma armadilha para você. Mas também não deu certo. Aleluia. Glória a Jesus. Quantas pessoas. Tu já armou emboscada. Para mim. Para você. Só que não deu certo. Repita aí onde você está. Que Deus vai ouvir. E diga assim. Pastor Clóvis. Por quê? Porque toda ferramenta preparada contra a tua vida. Não prosperará. Mas de forma. E de maneira alguma. E toda língua que se levantar contra ti em juízo. Deus a condenará. Então tudo que arquitetarem ao seu respeito. Descansa teu coração. Não vai dar certo. Alamante ou neve estéria. Não vai dar certo. Tudo que disseram. Tudo que falaram. Tudo que arquitetaram. Iam meditando e olhando. Buscando teu alimento nesta tarde. E olhando a base da situação. Ele saia do palácio. Ia na casa do carpinteiro. Para saber como era que estava o andamento daquela forca. Eu imagino o que iria acontecer. Ele já pensava. Já arquitetava. Imaginava. Aleluia. Como daria certo. Ele já se imaginava. Na cadeira do rei. Porque ele queria tirar. Mardoqueu e os judeus de cena. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Sim. A vida de Amã. Era tirar. Aleluia. Mardoqueu de cena. Aleluia. Mardoqueu. Não era só ele. Aleluia. Que iria sair de cena. Não era só ele. Alamante ou neve estéria. Que ele queria tirar de cena. Ele queria tirar todo mundo de cena. Mas eu posso te dizer uma coisa. Quem tem promessa tem que ficar na cena. E outra coisa. A peça principal e o capítulo principal dessa realização é você. Você não pode sair de cena. Porque é você que vai dar o culto de ação e graça. É você que vai glorificar e exaltar a beleza da santidade do meu Deus. Aleluia. E automaticamente ele quis pegar Mardoqueu de surpresa. Aleluia. E até a própria Raimesté. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem pegou de surpresa a ele foi Deus. Alamante ou neve estéria. O Senhor te trouxe aqui hoje. Para dizer para ti. Minha serva. Meu servo. Feche sua boca. Não diga absolutamente uma palavra. Porque eu, o Senhor. Eu pegarei o teu adversário de surpresa. Deus manda eu te dizer. Eu vou pegar o teu adversário de surpresa. Eu vou pegar o amor da tua vida de surpresa. Esse sim que está pensando em arquitetar algo a teu respeito. Tem alguém que não consegue dormir. Por não entender o que Deus está fazendo na tua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Alguém vai ter uma surpresa. Essa mesma língua. Alamante ou estéria entrefária. Esta mesma língua que mentiu ao teu respeito. Que defraudou ao teu respeito. Que levantou falso contra você. Esta mesma língua que defamou você. Difamou você. Na sua cidade e no seu trabalho. Essa mesma língua. Eu quero lhe dizer. Que vai ser essa mesma pessoa. Que vai sair na tua cidade. Dizendo o que Deus fez na tua vida. Contando. Aleluia. O que o Senhor fez na tua vida. Essa mesma pessoa. Que te humilhou. Alamante ou estéria. Essa mesma pessoa que te humilhou. Essa mesma pessoa. Que humilhou você. Que automaticamente. Louvado seja Deus. Te humilhou. Te massacrou. Te pisou. Te jogou fora. Essa mesma boca. Essa mesma língua. Ela vai dizer para você. Que Deus é na sua vida. Ela vai dizer para você. Que Deus é contigo. Porque a minha Bíblia diz. Depois que tudo aconteceu. Das artimanhas dele. Do banquete que ele foi. Aleluia. Eu imagino ele chegando em casa. Aonde ele é com o semídia. E dizendo para a mulher dele. Assim. Olha. A rainha Esté hoje me chamou para um banquete. Só que Esté já estava sabendo de tudo. Sou profeta. E te digo nesta noite. Deus vai te contar tudo. Deus vai usar alguém. Para te contar toda a armadilha. Que alguém está faljando ao teu respeito. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus ele vai usar alguém. Alamante ou Nebi Estéria. Para contar. Eita. Deus me ajude. Deus ele vai usar alguém. Para lhe contar tudo. Deixa eu te contar um breve testemunho. Eu volto já para a palavra. Um dia eu estava na igreja. E um pai chamou. Pastor Clóvis. O senhor está aí. Eu estou na igreja amigo. Ele disse. Olhe pelo meu sobrinho. E eu. Está certo. Traga ele aqui na igreja. Que eu estou bem pertinho. E ele pegou o sobrinho. Levou para a igreja. E quando ele chegou na igreja. Eu coloquei a mão na cabeça dele. Ele manifestou. E quando ele manifestou. Eu não converso muito com ninguém manifestado. Eu não gosto disso. Mas quando eu coloquei a mão. Ele manifestou. E quando ele manifestou. O demônio abriu a boca e disse. Tem algo que vai ser quebrado hoje. Gritando. Eu dizendo. Sai Satanás. E ele dizendo. Tem algo que vai ser desfeito hoje. Ele gritando. Gritando. E eu expusei. Ele foi embora. Quando o menino tornou. Ele disse. O que aconteceu comigo? Ele disse. Você estava possesso de demônios. Aí sabe o que ele disse? Esse pastor deixou lhe contar uma coisa. Chorando. Eu sei aonde peguei esses demônios. Eu disse. Aonde foi? Eu sei aonde peguei esses espíritos. Aonde foi? Tem uma pessoa. Pastor. Que me chama para fazer magia para o senhor. Para fazer. Para fazer. Pastor Clóvis. Algo para lhe matar. Aleluia. Eu disse. Quem é? Quando ele me disse. Eu quase caí. Durinho de costas. Porque era uma pessoa que eu tanto ajudava. Ele disse. Olha pastor. É fulano. Eu disse. Meu Jesus. Eu não acredito. É. Fulano passa a semana todinha. Vendendo as coisas. E na sexta-feira. Pega o dinheiro. E lá dentro. Quando ele chama a feiticeira. Aí diz assim. A feiticeira. Eu quero que você tire aquele pastor de cena. Eu não suporto aquele pastor. Ele é próspero. Ele é isso. Ele é aquilo. Tem alguém que morre de inveja de você. Tem alguém que morre de inveja de você. E vai até consultar o diabo. Para tentar tocar em você. Repita comigo. Eu diria. Sou lavado. Remido. Pelo sangue de Jesus. Eu disse. Ah é. Ah é. Aí escute uma coisa. Aí quando for um dia. Eu fiquei sabendo. Mas também não disse nada. Não diga nada. A partir de hoje. Feche sua boca. Deus. Da candaraga sobre comanai. Deus. Ele vai lhe revelar. Quem é seu traidor. Deus. Ele vai te revelar. Quem te persegue. Quem te humilha. Quem te massacra. Deus vai revelar. Aleluia. Quem está arquitetando. Alguma coisa a teu respeito. Pastor. Eu faço o que? Nada. Aí quando for um dia. Essa mesma pessoa. Botou uma placa na casa para vender. E diga quem arranjou o comprador. Eu. Aí eu disse. Fulana. Eu tenho uma casa para vender. Tenho. Eu trouxe um comprador para olhar a casa. Aí ela disse. Pode entrar. Não sabia ela que Isaías 45.2 está escrito assim. Eu irei adiante de ter. No meio dessa tempestade toda. Lá mandará sobre comanai. No meio dessa luta toda. Dessa tempestade toda. Deus manda eu te dizer. Eu estou na tua frente. Eu vou quebrando os laços. Quebrando os cadeados. Te dando vitória. E fazendo o milagre acontecer. E eu entrei na casa para mostrar. Um amigo meu que queria comprar aquela mesma casa. E automaticamente o Senhor disse. Agora vai lá no quarto dela. Na cabeceira da cama. Aí eu entrei. Quando eu entrei. Estava lá o meu nome. Numa tigela. Uma foto minha. Numa tigela de baú. Desse tamanho. Molhada no sangue. Com a vela em cima. E lá se vai. E aí ela chegou. Ela disse. A vida desta pessoa. Virou de cabeça para baixo. Diga quem está ajudando essa pessoa hoje. Não é Marinho Socorro? Pastor Clóvis. E o que o Senhor quer dizer com isso? Pastor Clóvis. Eu quero dizer com isso a você. Que quem te perseguiu. Quem te humilhou. Quem te massacrou. Vai precisar de você. Não estou te dizendo isso. Para a glória do meu nome. Eu estou lhe dizendo isso. Que não pode tocar nos ungidos. Nem muito menos maltratar os profetas de Deus. Ai daquele que toca no homem que ora. Ai daquele que toca em uma pessoa que busca. Então descansa a tua alma. Descansa o teu coração. Confia no Senhor. Acredita nele. Deposita a tua confiança nele. Porque ele está no comando da tua situação. E a mesma língua de Amã. Alamã de sua estéria. Ele saiu. Você já sabe. Que Mardoqueu subiu em cima do cavalo do rei. Recebeu o anel do rei. A roupa do rei. Aleluia. Porque o rei pegou ele de surpresa. O rei olhou para ele e disse. Amã. Qual o que o rei faz ao homem cujo rei se agrada. Esse meu rei pegue seu cavalo. Pegue suas vestes. Pegue seu anel. Aleluia. E manda esse abençoado passear na cidade. E dizer. Ele jurava que era ele. Mas não era ele. Porque Deus virou o quadro da situação. Alamã de sua estéria. Não era ele. Porque o Senhor. Ele virou o quadro da situação. O Senhor nesta noite diz para você. Eu estou virando o quadro desta história. Olha. O Senhor nesta noite diz para você. Eu estou mudando o quadro desta situação. Descansa a tua alma. Descansa teu coração. Confia no Senhor. Acredita nele. Imagine ele. Na rei do cavalo. Mardoqueu em cima. Lembra que Mardoqueu vivia embaixo? Lembra que Amã. Aleluia. Subia. Para entrar no palácio. E quem estava embaixo na porta? Mardoqueu. Mas o Senhor mudou a situação. Botou Mardoqueu em cima. E Amã embaixo. Tu já entendeu não? Tu consegue entender Deus falando contigo? Tu consegue entender este replaciar? Tu consegue entender esta situação? Amã subia. Mardoqueu ficava embaixo na porta. E ele passava para o Mardoqueu e olhava. E Mardoqueu não respondia nada para ele. Mas a roda girou. Repita comigo e diga. A roda vai girar. A roda vai girar. Vai girar. A roda vai girar, viu? Eita que me espereço. E eu estou lhe provando que a roda vai girar. A minha Bíblia diz que Mardoqueu pegou na regra do cavalo. O cavalo do rei com Mardoqueu em cima. E passando pelo meio do povo. Que vergonha. No meio do povo e dizendo. Este homem aqui. Está vendo este homem? Aleluia. Este homem é o rei. Se agrada. Este homem aqui. É o que o rei se agrada. Ele com a boca dele. Teve que confessar. Que Mardoqueu era. Alguém vai ter que abrir a boca e dizer o que você é. E você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. Te difamaram até hoje. Lhe caluniaram até hoje. Lhe perseguiram até hoje. Você está entendendo este mistério? Você consegue decomandar a gassúria? Você consegue entender este mistério? Lhe difamaram até hoje. Lhe maltrataram até hoje. Lhe entristeceram até hoje. Agora tu tem que fechar a boca. Como Mardoqueu fechou. Alamante ouve naquela porta. Tu tem que fechar a tua boca. Tu não tem que dizer nada. Porque quem vai agir na tua vida é Deus. E quando Deus entra para agir. Quando Deus levanta do trono dele. E ele começa a agir. Ele pega o que está em cima. Ele bota embaixo. E pega quem está embaixo. Alamante ouve naia. E coloca em cima. Eu estou aqui para te dizer. Fecha a tua boca. O rei da glória está vendo tudo. Ele vê o que tu não vê. Ele escuta o que tu não escuta. E ele sabe o que tu não sabe. Agora esta peleja. Ela não é sua. Esta peleja é dele. E na tua cidade. No teu trabalho. Até aí dentro da tua casa. Alguém vai ter que ver a honra de Deus na tua vida. A Bíblia diz em Isaías capítulo 60. Versículo 1. A Bíblia diz em Isaías capítulo 60. A Bíblia diz em Isaías capítulo 60. E quem está em cima. Eu vou repetir. Vai ter que descer. E quem está embaixo. Alamante ou neve estéria. Vai ter que subir. Por quê? Porque não se pode tocar no ungido. E não se pode maltratar o profeta. Que Deus te abençoe. Quero orar. Agora. Não sai antes da bênção apostólica. Se não tu pede tua bênção. Quero orar para você. Encerrando o culto. E amanhã. Ao meio dia. Eu estou aqui de novo. E às sete horas da noite. Amém. De pé igreja. Vamos orar por você. Pela sua família. E o nome do Senhor seja glorificado. Através da sua vida. Bebeca. Yasmin. Vamos orar. Pela sua vida agora. Amém. Compartilhe para mim por favor. Que tem alguém que precisa. Tem alguém que precisa desse culto. Então compartilhe. Queremos abençoar a sua vida. Como eu sempre te disse. O diabo está de olho no teu dízio. Na tua oferta. Porque ele está vendo a igreja fechada. Amém. Satanás está de olho no teu dízio. Na tua oferta. Vamos orar Yasmin. Vamos orar Nicolio. Vamos orar Socorro. Vamos orar meu filho. Em nome de Jesus. Vem com a passa. O negócio. Grande demais. Aqui do papai. E a gente vai orar por você. E em nome de Jesus. Vai ser glorificado. E exaltado. Pela sua vida. Nós queremos abençoar a tua casa. E queremos abençoar a tua vida. Abençoar tuas ofertas. Abençoar o teu dízimo. Abençoar a tua casa. E a tua saúde. Senhor nosso Deus. Nosso amado Pai. Debaixo da tua graça. Agora. Eu apresento. O final deste culto. Nas tuas mãos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E ainda vai fazer. Tu és fiel para cumprir em nossas vidas. Eu quero abençoar. A vida de cada um que aí está. Quero abençoar. A vida de cada pessoa. Entrego nas tuas mãos, Senhor. Este culto. O terceiro culto ao lado. E eu quero abençoar a Familafe. O Famigrã. Quero abençoar João Pessoa. Paraíba. Brasil. Países e continentes que estão me acompanhando. Os pastores. Os presbíteros. As pastores. A todos que aqui estão. Me acompanhando no grande culto da Familafe. Abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As ricas divinas. Consolação do Santo Espírito. Esteja com toda a igreja. E só você que está saindo do culto online. De posse de vitória. Diga. Amém. Compartilha aí em nome de Jesus. E a paz do Senhor. Até amanhã.